Senhores deputados, senhoras deputadas, tenho vindo pouco à tribuna em razão de estar sempre presidindo as sessões, mas como essa é a última sessão do ano e está chegando ao fim o segundo mandato do prefeito Edvaldo Holanda Júnior, por dever de justiça eu venho à tribuna hoje para fazer uma palavra de reconhecimento aos oito anos que o prefeito Edvaldo Holanda Júnior está à frente da nossa cidade. Primeiro, em razão da forma equilibrada como ele conduziu a cidade, como conduz a cidade de São Luís, mesmo estando em um momento histórico onde infelizmente vários estados e várias cidades acabaram enfrentando graves denúncias de má conduta dos gestores públicos, de corrupção, nós conseguimos em São Luís, deputados Rafael Leitor e deputados César Pires, passar esses oito anos sem escândalos em nossa cidade. O prefeito é um homem probo, equilibrado, não venho à tribuna para dizer que fez uma gestão perfeita, porque nenhum de nós faz, e ele também não fez, mas não há como negar os avanços da cidade. É muito bom, principalmente para quem votou no prefeito duas vezes, tanto na sua eleição, quanto na sua reeleição, ver que boa parte dos compromissos que foram assumidos foram cumpridos. Ver que na parte de infraestrutura urbana a cidade avançou, a nossa cidade hoje, ela tem obras em todos os lugares. Eu, há duas semanas, fui ao bairro do Vinhais e do Recanto do Vinhais, bairro onde fui criado, e fiquei impressionado com o tanto de obras que via, assim como nas mais diversas regiões da cidade, seja na zona rural, seja na região Itaquibacanga, na região do Coatrac, por onde se anda em São Luís, tem intervenções da Prefeitura de São Luís. O nosso centro histórico, que está a cada dia mais bonito, inclusive atraindo mais pessoas para que o visitem, dando vida ao centro histórico de São Luís. Várias dezenas de escolas que foram reformadas, ficaram outras ainda para serem reformadas, mas várias foram recuperadas, dando dignidade aos estudantes do ensino fundamental. Me refiro a outras áreas, por exemplo, ontem mesmo vi a repercussão do novo centro ambiental da Ribeira, aquilo que era um lixão fantasiado de aterro, hoje tem uma gestão que retira boa parte dos impactos ambientais naquela região, inclusive contaminando os lençóis freáticos daquela área. Então, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ele deixa um belo legado à cidade de São Luís. Ele que administrou, foi eleito prefeito muito jovem, após uma carreira, ainda com uma carreira iniciando na política, ele que foi vereador duas vezes, depois foi eleito deputado federal mais votado da cidade, chegou ainda muito jovem à prefeitura, precisou adquirir experiência no exercício do mandato, algo que não é fácil em qualquer circunstância, principalmente para quem administra a capital do estado do Maranhão. Então, nessas breves palavras hoje, eu deixo a minha palavra de apoio, de reconhecimento ao trabalho que foi feito pelo prefeito Edivaldo. Não digo isso pela amizade que tenho por ele, mas digo isso como uma forma de reconhecer, não só por ser detentor de um mandato otorgado pela população do Maranhão, e muito menos por ser amigo e por ter um afeto pessoal forte pelo prefeito Edivaldo. Mas acho que da mesma forma que nós cobramos quando o gestor erra, é preciso reconhecer quando ele avança. E o prefeito Edivaldo Holanda Júnior é daqueles que evidencia que a política, ela se faz com políticos, e que tem muitos bons políticos no Brasil e no Maranhão. O prefeito Edivaldo é um nome que se projeta muito bem na política estadual, e é muito bom quando nós percebemos que nós temos bons nomes no nosso estado, ainda jovem. O prefeito tem 40 anos, por isso eu fico muito feliz em hoje poder vir à tribuna da Assembleia para dar esse testemunho de reconhecimento ao político, ao cidadão, ao bom pai de família, à pessoa correta e decente, que jamais envergonhou nenhum de nós, ludovicenses, que encerra o seu mandato como prefeito, segundo mandato como prefeito da capital, mas encerra com dignidade, encerra entregando obras, e que seja sempre assim, que o prefeito ao final do seu mandato, ele nem consiga entregar todas as obras, porque não teve tempo o suficiente. Que Deus continue protegendo e abençoando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, nos seus próximos passos, assim como toda a sua família e, evidentemente, a todos os nossos conterrâneos ludovicenses. Senhor presidente, eu sei que esse nosso novo formato não permite a parte, mas por ser a última sessão, vou pedir à vossa excelência aqui a possibilidade de fazer uma parte. Posso? Deputado Felipe, vossa excelência autoriza? Sim. Deputado presidente Felipe, eu também gostaria, né? Porque o outro presidente da tribuna, tem que abrir essas exceções, presidente é presidente, né? É verdade. Mas o deputado Felipe se despede aqui da Assembleia numa boa cadeira, viu? É, presidente Otelino, eu... Quando ele via subir na tribuna, eu virei para o Roberto ali atrás e falei, o que o Otelino vai falar? Porque é raro ele ver na tribuna, mas... Foi muito justo o motivo. Tenho orgulho de ter apoiado o prefeito Edvaldo nesses últimos dois mandatos, nos oito anos. A gente vê como poucos prefeitos, não só no nosso Maranhão, mas em todo o Brasil, trabalhar tanto no segundo mandato como o prefeito Edvaldo trabalhou. A gente vê que até hoje o volume de obras é muito grande. Asfalto em todos os bairros, aí praticamente 100% de São Luís recebeu asfaltamento. E a gente fica muito feliz da postura dele, sendo prefeito efetivamente até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. Então, justa sua homenagem, justa o seu reconhecimento e fica aqui também as minhas palavras de reconhecimento a esse grande prefeito que a cidade de São Luís pôde ter e que Deus abençoe ele nos próximos anos com o caminho que ele decidir trilhar. Obrigado, presidente. Obrigado pela parte, deputado Glaubert. Presidente, eu também vou aproveitar essa sua presença na tribuna, né? Como o deputado Glaubert disse, não são todos os dias que a gente tem esse privilégio, mas também fazer uma saudação, na verdade, ao trabalho do prefeito Edvaldo Holanda Júnior. O Edvaldo, ele consegue ter uma característica muito especial, né? Como político, inclusive, que é ter a capacidade das pessoas, elas querem as pessoas que podem ter, por algum motivo, não gostar dele, mas nunca existiu uma radicalidade contra a figura do Edvaldo. porque ele sempre teve dentro do seu perfil uma educação, assim, extraordinária e de não entrar em embates pessoais. E isso fez que a sua história fosse marcada pela construção de diversos apoios, né? Eu tive também, digamos assim, o privilégio de apoiá-lo na última eleição que ele disputou e a gente termina muito satisfeito com o seu mandato, né? Porque ele conseguiu assumir o município num momento de muita dificuldade e hoje, depois de praticamente oito anos, ele entrega uma nova cidade. Uma cidade que ainda tem os seus problemas, mas que ele deu uma contribuição importante para que pudesse melhorar a vida da população, né? Eu, inclusive, nessa última saída dele agora, ele fazendo esse conjunto de investimentos na cidade toda. Eu, o centro da cidade ali, a minha área, amado de Deus, está tendo a Praça da Saudade sendo completamente revitalizada, acredito que até o final do mês vai ser entregue. Mas a Praça do Goiabau, a Praça do Lira, a Praça da Macaúba, a Praça da Bíblia, que também já foi entregue. Então, assim, são obras que são fundamentais para aquelas comunidades porque são um aparelho público de lazer e de ocupação também da vida daqueles moradores. Então, mas o Edvaldo, ele conseguiu construir um trabalho muito maior pela cidade, né? A questão do sistema público de transporte que foi fundamental. Uma licitação que estava aí há 10, 15, 20 anos sendo discutida do novo sistema público de transporte. Ele conseguiu fazer as conquistas na saúde que foram melhoradas, que precisa, claro, avançar, mas de onde ele assumiu, aonde ele está deixando. Existe um saldo extremamente positivo. Então, são por essas obras e por essa forma de administrar é que ele sai com esse prestígio junto à população de São Luís e tem também o nosso respeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela parte, deputado Roberto. O prefeito Edvaldo, de fato, é um político muito leve. Se relaciona bem. Eu... Presidente... Brincava com ele, concedo já. Se permitia, queria fazer resisto a parte do... Concedo já. Nessa parte da palavra do nosso presidente. Sim, até brinco, brinquei com ele uma vez, que até quando nós, por alguma razão, às vezes, ficamos aborrecidos com ele, que isso é normal, a gente em algum momento não gosta do que o outro faz, ou não tem uma... E até quando alguém está zangado com o prefeito Edvaldo, que o encontra, ele recebe com um largo sorriso de tal forma que deixa a pessoa destreinada e já passa a zanga de imediato. Deputado Hélio. Obrigado, presidente. Deixar, através desse, a parte, que vossa excelência me concede, embora o regimento não permite, mas como nós estamos todos em festa e o espírito é natalino, queria deixar minhas mensagens de felicitações ao nosso... Meu ex-chefe, deputado, prefeito Edvaldo Alanda Júnior, de quem fui secretário e tive uma convivência harmoniosa, efetuosa e quando tive a oportunidade de conhecer de perto a personalidade, o caráter do nosso prefeito, que ora se encerra seu mandato, Edvaldo Alanda. Desejo a ele muito sucesso, que continue tendo, que ele merece uma pessoa proba, e eu convivi as dificuldades e a vontade que ele tinha de terminar o mandato dele, como ele está terminando, com o mandato exemplar, dando, assim, contribuição significativa para o resgate da dignidade política e como ele se comportou durante esse todo o tempo. Então, felicidades, feliz Natal ao nosso prefeito Edvaldo Alanda e dizer que, enquanto eu estiver aqui também como deputado, estarei à disposição e, como vai terminar também, nós iremos manter essa amizade fraterna e que Deus o ilumine sempre. E muito obrigado pela parte, deputado. Muito obrigado, deputado Hélio e ao deputado Felipe, pela permissão dessa pequena escorregada regimental. Mas acho que o momento justifica, até porque nós estamos com a sessão mais curta. Mas, para finalizar esta fala, até me chamou a atenção no último debate na TV Globo, na TV Mirante, que o hoje prefeito eleito, então candidato, nas suas considerações finais, fez uma referência elogiosa ao prefeito Edvaldo, pela postura que teve, equilibrada sempre. Então, até mesmo não pertencendo ao mesmo campo político do prefeito, o próprio prefeito eleito fez esse reconhecimento, também num gesto de equilíbrio. Aproveito, claro, para desejar, já fiz isso nas minhas redes sociais, já fiz pessoalmente quando ele veio aqui, desejar ao novo prefeito, o prefeito Eduardo Brait, que tenha êxito na administração, à frente da nossa querida cidade de São Luís. E, finalizando mesmo, eu fiz referências ao grande cidadão Edvaldo Holanda Júnior, bom pai, mas claro que isso aí também se deve à bela criação que teve, por parte do deputado Edvaldo Holanda, seu pai, e da dona Vânia Jalila, que deram as devidas orientações e que fizeram dele o homem de bem que é hoje. E não poderia deixar também de registrar o belo papel da Camila, esposa do prefeito Edvaldo, que a gente vê sempre que o acompanha nas suas muitas visitas às obras, e percebemos que a Camila também dá esse tom de equilíbrio necessário. E o quanto é importante a figura da mulher e da esposa, sempre junto conosco, para que nós possamos ter o discernimento e o equilíbrio necessário, e a sensibilidade que é mais aguçada nas mulheres, para nos conduzirmos em situações onde precisamos tomar decisões rápidas e decisões que impactam na vida das pessoas. Agradeço a todos pela atenção e repito que desejo ao prefeito Edvaldo que continue sendo sempre abençoado por Deus e que possa prosseguir com êxito nessa bela carreira política. Muito obrigado.